Música Fala galerinha do Youtube, tudo beleza? Aqui é o Escrito Gamer com mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu trago pra vocês esse vídeo que vai ser mais umas informações pra vocês inscritos Sobre a nossa mudança na hora de postar vídeo no canal E essa mudança tá ocorrendo por que? Por que? Porque agora é dia 11 e eu tô voltando pra faculdade E eu já tô trabalhando de tarde galera Então o único horário que vai ter pra postar vídeo pra vocês vai ser a partir das 18 horas E pra quem tem horário de Brasília vai ser a partir das 19 horas E eu achei esse horário ótimo também pra postar vídeo por que? Porque de dia geralmente a gente tá muito ocupado, tá na escola ou tá no trabalho pra quem trabalha E só tem tempo a noite pra ficar em casa Então eu achei melhor esse horário também por causa disso galera E eu também tô pensando se eu posso gravar dois vídeos por dia Eu acho que seria uma boa também porque o Gameplay JK grava 7, o Montalvão grava 4 Então por que eu não posso gravar dois, não é? Então eu acho que quanto mais esforço eu fizer, maior o resultado vai ser pro canal Então assim eu vou me adaptando mais também a isso, vou melhorando em cada vídeo pra vocês Então eu acho que isso é muito bom também E é o seguinte galera, eu tô pensando em fazer assim Dia de sábado ou dia de domingo eu vou tá gravando com inscritos, beleza? Vou fazer um mata-mata, vou fazer uma corrida, vou fazer uma zoeira com os inscritos Coisas que vocês gostam, vocês me pedem bastante na PSN Então dia de semana normal de segunda a sexta eu gravo vídeo normal E dia de sábado ou dia de domingo eu gravo vídeo com inscritos galera E também eu tô trabalhando na possibilidade de gravar dois vídeos também nos finais de semana Tipo gravar dois vídeos com inscritos ou até mesmo três no sábado Se eu conseguir, se eu não tiver algum compromisso E no domingo eu gravo mais vídeos com inscritos também Acho que ia ficar uma coisa muito bacana Enquanto eu não consigo achar uma equipe O que seria uma equipe galera? Uma equipe seria tipo os piratas que tem no David Jones Que tem lá o Doctor, o Cross e por aí vai Enquanto eu não acho uma equipe de Youtubers Games Que tem o mesmo tanto de inscritos que eu pra gravar comigo A gente vai gravando junto no sábado e domingo, eu e vocês Mas aí quando eu achar uma equipe assim Tipo uns três Youtubers Gamers também ou quatro A gente vai gravar com inscritos no sábado E vai gravar só a gente mesmo no domingo pra vocês Pra ver se vocês curtem essa ideia Se vocês curtirem essa ideia a gente segue adiante Se não curtir tudo bem, a gente pode parar um tempo eu não sei Vocês que sabem também Porque eu acho que eu não posso decidir sozinho pelo canal Porque na verdade vocês que assistem meu conteúdo Vocês que vão avaliar se vão gostar ou não vão Então eu acho muito importante a opinião de vocês também Então esse vídeo foi mais pra falar sobre isso Nossa ambulância de horário Que vai ser a partir das 18h pra mim E pra alguns que tiverem horário de Brasília Vai ser a partir das 19h que eu vou estar postando vídeo todos os dias Então, eu tô fazendo isso por quê? Porque eu não quero perder a frequência de postar um vídeo todo dia pra vocês Ou fazer um esforço mesmo de postar dois vídeos pra vocês Então eu espero que vocês tenham gostado da ideia Se você gostou dessa ideia, deixe seu like aí Se for a sua primeira vez no meu canal Eu peço que você se inscreva Pra me ajudar na divulgação do canal E no crescimento também Então é isso galera, valeu, falou e até a próxima Tchau